Boa tarde, turma! Hoje é terça-feira e nós estamos iniciando mais uma aula online. Eu vi as fotos das atividades de vocês e eu achei muito legal! Tô com muita saudade de vocês, hein? Nós estamos nos aproximando de uma data muito especial. Você se lembra qual é? Isso mesmo! A Páscoa! E você já descobriu qual é o sentido da Páscoa? O que significa Páscoa? Já sei! É o coelho da Páscoa! É ou não é? Não! Também não é o coelho. O coelho é apenas um símbolo da Páscoa. Ele representa muitos filhos do Papai do Céu. E esses filhos somos todos nós, tá? Por isso, o coelho também não é o importante na Páscoa, tá? Mas, mesmo assim, vamos cantar uma música muito divertida sobre o coelho da Páscoa? Eu sei que vocês conhecem! Coelho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passos ligeiros Eu sou coelho, sou muito assustado Porém, se algum ovo, por uma cenoura já fico maior Eu pulo pra frente e eu pulo pra trás Eu vi o cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura, com taca e tudo Tão grande, tão grande ela era E fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelo branquinho De passos ligeiros, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou louco Por uma cenoura, eu fico maior Eu pulo pra frente e eu pulo pra trás Comi um cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura, com taca e tudo Tão grande ela era E fiquei barrigudo Agora, turminha, vocês vão ouvir a história De um coelhinho que não era da Páscoa É uma história muito divertida Em seguida, com a ajuda da sua família Vocês vão fazer a atividade que a prof está encaminhando Com muito carinho, enfeite o seu coelhinho Quero ver as fotos das atividades, tá bom? Um beijo, fica com Deus E até amanhã, tchau! O coelhinho que não era de Páscoa De Ruth Rocha Ilustrações, Elizabeth Teixeira Editora, Salamandra Vivinho era um coelhinho Redondo, branco, fofinho Todos os dias, Vivinho ia à escola com seus irmãos Aprendi a pular Aprendi a correr Aprendi a qual a melhor couve para se comer Os coelhinhos foram crescendo E chegou a hora de escolherem uma profissão Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido Eu vou ser coelho de Páscoa como meu pai Eu vou ser coelho de Páscoa como meu avô Ah, eu vou ser coelho de Páscoa como meu bisavô E todos queriam ser coelho de Páscoa Como bisavô, tataravô e trisavô Só Vivinho não dizia nada Os pais perguntavam, os irmãos indagavam E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho Eu não sei o que eu quero ser Mas eu sei o que eu não quero Ser coelho de Páscoa O pai de Vivinho se espantou A mãe se escandalizou Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos O beijafor Florindo Julieta, a borboleta E a abelha Melinda Onde é que já se viu o coelho brincar com a abelha? Os irmãos de Vivinho diziam Os pais de Vivinho se aborreciam Um coelho tem que ter uma profissão Onde é que nós vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem Vivinho dizia Estão aprendendo uma ótima profissão Só se ele está aprendendo a voar Os pais de Vivinho diziam Só se ele está aprendendo a zumbir Os irmãos de Vivinho diziam E caçoavam Vivinho sorria E saia pulando, pulando Para se encontrar com seus amigos A Páscoa estava chegando Papai, mamãe e coelho Foram comprar ovos para distribuir Mas as fábricas tinham muitas encomendas Não tinham mais ovinhos para vender Em todo lugar a resposta era a mesma Tudo vendido Não temos mais nada O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta Do seu Antão Do seu João Do seu Simão Tudo vendido Do seu Veloso Do seu Matoso Do seu Cardoso Tudo vendido Do seu Tônio Do seu Petrônio Seu Sinfônio Tudo vendido Mas a resposta era sempre a mesma Tudo vendido, seu coelho Tudo vendido Os dois voltaram para a casa desanimados Ora, isso nunca aconteceu Não podemos desapontar as crianças Mas nós já fomos a todas as fábricas Não tem jeito não Os irmãos do coelhinho estavam tristes Nossa primeira distribuição Ai, que tristeza no coração Vivinho vinha chegando com Melinda Por que nós não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos Coelhos de Páscoa só sabem distribuir ovos Não sabem fazer Pois eu sei Disse Vivinho Eu sei Será que ele sabe? Disse o pai Ele disse que sabe Disseram os irmãos Ele sabe Ele sabe Disse a mãe E com quem você aprendeu? Perguntaram todos Com os meus amigos Eu não disse Eu não disse que estava aprendendo uma profissão Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores Com julienta e florindo E Melinda é a maior doceira do mundo Me ensinou a fazer tudo o que é doce A casa da família coelho Virou uma verdadeira fábrica Todos ajudavam Papai coelho Mamãe coelha E os coelhinhos Os amigos também Florindo, beija-flor Julieta, borboleta E Melinda A maior doceira do mundo E era Vivinho Que comandava o trabalho E quando a Páscoa chegou Estavam todos preparados As cestas de ovos Estavam prontas E os pais de Vivinho Estavam contentes A mãe de Vivinho disse Agora o nosso filho Tem uma profissão E o pai de Vivinho falou Cada um tem que seguir A sua vocação A sua vocação A sua vocação A sua vocação A sua vocação